Olá pessoal, bem-vindos de volta ao canal, June Locate é uma atriz americana famosa por suas performances no palco e no cinema e talvez a maioria só conheça pelo seriado Perdidos no espaço dos anos 60, mas hoje vamos saber por onde anda a atriz, que teve mais de 170 créditos de atuação desde 1938. Talvez o destino planejou que June se tornasse atriz. Seus pais, Jenny, Kim, nascido no Canadá, e Catherine, nascida na Inglaterra, eram atores e ela viajou com eles quando criança enquanto eles se apresentavam. Embora ela tenha nascido em Nova York em 1925, ela foi criada em Beverly Hills. Fez sua estreia de atriz aos 8 anos de idade em uma produção na Broadway. Sua estreia no cinema foi no filme Noite de Natal de 1938, onde contracenou com seus pais. Nos anos anos de 1940 fez diversos papéis no cinema. Fez pequenas atuações em filmes como Sargento York de 1941 e Agora Seremos de 1944 e foi protagonista de produções de orçamento barato como A Fera de Londres de 1946. Também fez várias participações em programas de televisão, e foi aí que conheceu o sucesso. De 1958 a 1964, June interpretou Ruth Martin no clássico programa de TV Lesse. Ela se juntou ao elenco como substituta de Cloris Littman, que pediu para deixar o seriado e June foi convidada a assumir a série, interpretando a mãe do garoto Tino seriado. June já havia atuado, em um outro papel, no filme O Filho de Lesse de 1945, com o ator Peter Lofford. Com o final do seriado, June co-estrelou de 1965 a 1968 a popular série de televisão de ficção científica Perdidos no Espaço. Ela desempenhou o papel da doutora Maury Robinson, uma bioquímica, e esposa do doutor John Robinson interpretado por Guy Williams. O doutor Robinson é um astrofísico especializado em geologia planetária aplicada e ele é o comandante da espaçonave Júpiter 2. Faz parte de uma missão histórica americana para colonizar o espaço profundo, o seriado mostra as aventuras da família Robinson, que inclui os três filhos do casal, com a atriz Martha Kristen como Judy Robinson, Angela Cartwright como Penny Robinson e Billy Moon como Will Robinson e o major Don West interpretado pelo ator Mark Goddard. Há um clandestino também, o covarde e reverente agente inimigo, interpretado pelo ator Jonathan Harris como Dr. Zachary Smith. Assim, ficou principalmente marcada pelo robô que também está a bordo, a série tornou-se cult, e até hoje tem muitos fãs. June também atuou em duas temporadas de um spin-off da série A Família Busca Pé, ela foi contratada após a morte de Bea Bernadette devido a um câncer durante as filmagens. Após esse período fez aparições regulares na novela Hospital Geral de 1980 a 1990, e fez a dublagem da personagem Martha no desenho animado da Hanna-Barbera Vovô Viu a Uva de 1974. No final dos anos 70 foi perdendo a popularidade, atuando em poucos filmes sem se destacar muito como no filme Troll, O Mundo do Espanto de 1986 e Vem Dormir Comigo de 1994. Fez uma participação especial em Perdidos no Espaço de 1998, estrelado por Matt Leblanc. Também fez muitas outras participações em episódios de séries. Vejam também algumas curiosidades sobre a June. Fascinada pelos estudos espaciais, Passa muito tempo na NASA fazendo aparições em jantares e convenções com astronautas e suas esposas. Na década de 1950, ela foi palestrante, junto com correspondentes da Casa Branca, no programa de perguntas e respostas Ruseiddet de 1948. Desde então, ela teve um convite aberto para participar de coletivos de imprensa na Casa Branca, o que ela considera divertido. Ganhou o Tony Award da Broadway em 1948 por melhor performance de um iniciante por sua atuação na peça For Love Your Money. Ela foi premiada com duas estrelas na calçada da fama de Hollywood, por sua contribuição nos filmes e na televisão respectivamente. No seriado Magnum, interpretou a versão mais antiga, enquanto a sua filha Annie Lockhart interpretou a versão mais jovem do mesmo personagem no episódio Magnum de 1980, Magnum, Leslie Forget de 1981. Fortuna de June Lockhart. Disse que a atriz veterana tem um patrimônio líquido estimado em 10 milhões de dólares, que é a renda acumulada por sua carreira de atriz e outros trabalhos publicitários que ela fez ao longo dos anos. June Lockhart teve uma carreira de muito sucesso, vai completar em 25 de junho de 2022, 97 anos de idade. Então foi isso pessoal, essas foram algumas das curiosidades sobre June Lockhart que vocês não sabiam. Espero que tenham gostado e até uma próxima.